Lá na nossa próxima página, na verdade, nós vamos ter a atividade número 2, que está relacionada a um texto. Esse texto bem aqui, meninos. Então, aqui nesse momento, nós vamos estar trabalhando com a busca por elementos mais específicos no texto. Então, é interessante vocês darem um panorama geral no texto, olhem o texto com calma e vejam que elementos nós temos. Nós temos, como vocês podem perceber, elementos textuais e elementos não textuais, imagéticos. Nesse caso aí, nós vamos ter um gráfico. Muito bem, então, em cima desse texto, nós temos uma pesquisa que é desenvolvida e analisada por uma agência. Então, nós gostaríamos de saber, na letra A, que agência é essa? Qual o nome dessa agência que está fazendo essa pesquisa? Se vocês olharem no texto, nós vamos ter algumas palavras específicas, que vai estar relacionado com análises, ou então com development. E aí, eu queria que, dentro dessas duas palavras-chave, vocês buscassem a resposta para essa questão. Agora, olhando para o gráfico, nós vamos ter um gráfico de homens e um gráfico de mulheres, como vocês podem ver aí. Bom, nesse momento, o gráfico vai estar dando referências ou preferências, vai estar fazendo essa relação, essa conexão dos elementos musicais com as preferências dos homens e com as preferências das mulheres. E quando é que é estabelecida uma conexão entre os estilos musicais? Quando é que vai se estabelecer os estilos musicais para esses dois gêneros? Tanto homens quanto mulheres. Então, na letra B de bola, ele pergunta, em relação aos homens, qual é a preferência musical quando ela é estabelecida? Qual é a idade que eles vão ter quando essa referência musical já se encontra estabelecida para eles? E na letra C de casa, é a mesma pergunta relacionada às mulheres. Então, quando o gênero musical, o ritmo musical vai estar estabelecido para as mulheres? Quando isso já vai ser concreto? E lá na nossa última questão, que é a letra D de dado, ele vai perguntar, qual é a relação do gosto musical com a puberdade dessas pessoas? Qual é a relação? O que tem a ver a idade das pessoas com o gosto musical que elas desenvolvem? Então, pausem o vídeo e façam essa atividade também, por favor. Dando prosseguimento, eu tenho uma atividade extra para vocês, que eu queria que vocês compartilhassem no grupo. Então, olha só, esse é o comando. Escolha uma de suas músicas favoritas e compartilhe com os seus colegas de classe. Ok? Então, lembrem que isso precisa ser postado no nosso grupo da escola. Quando é que a gente precisa fazer isso? No dia 29 de junho, que é hoje. Qual é o horário que nós vamos fazer esse compartilhamento das músicas? Entre 4 horas e 5 horas da tarde. Nem antes e nem depois. Durante esse horário, durante essa 1 hora que vocês vão compartilhar. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai lá no YouTube, compartilha, pega o URL, que é o endereço da internet que tem lá em cima, e compartilha no grupo. Isso vai estar valendo meio ponto para a gente, tá bom? Isso vai ajudar para a nossa próxima aula também. E o nosso workbook com uma atividade para vocês. Aqui eu tenho, ó, divida a linha contínua de palavras em estilos musicais. Aqui eu trouxe o exemplo. We love pop music. E aí eu dividi, ó, a linha todinha em palavras. Isso se encontra lá na página número 11 do nosso livro de atividades. Meninos, é isso então. Vejo vocês na próxima aula. See you next class. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye 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 bye.